Milhares de pessoas, olha que a gente não fazia, contra o rosto, olha que a gente não fazia. Se pela manhã o ex-presidente Lula foi levado a depor pela Polícia Federal em São Paulo, à tarde, movimentos sociais realizam atos por todo o país, mostrando contrariedade ao que chamam de arbitrariedade e tentativa de golpe. Aqui em Porto Alegre, a manifestação aconteceu na Esquina Democrática. O Canal Paralelo veio aqui ouvir o que pensam algumas lideranças do campo político do ex-presidente. Olha, fizeram com o Lula uma barbaridade hoje de manhã, seis horas da manhã, buscaram ele para uma tal de coercitiva, tal de coercitiva, sem que ele nunca se negou a ir dar depoimento para quem queira que seja. Então foi uma arbitrariedade, é uma investigação seletiva, e está muito claro qual é o objetivo. A democracia brasileira nunca teve total segurança de se aperfeiçoar. Quando ela dava um suspiro, vinha um golpe ou um Estado autoritário. O objetivo é impedir a continuidade de um projeto de desenvolvimento que gradativamente vai diminuindo as desigualdades sociais. Estamos sob o risco de perder o pouco que a gente conseguiu alcançar. Então estamos sim dispostos a ir para as ruas, fazer as ocupações, enfim, fazer aquilo que a gente sabe fazer, que é disputar as ruas e disputar a opinião da sociedade perante a conjuntura aí colocada. E voltar uma oposição que não teve capacidade de ganhar na urna a eleição para terminar o serviço sujo que não fizeram antes de entregar o Brasil aos interesses de fora da nação brasileira. O que nós precisamos nesse país mesmo é uma sacudida de baixo para cima. E essa sacudida vinha sendo feita e as elites começaram a temer que o povo, ampliando seus espaços de decisão de políticas, pudesse diminuir os privilégios dessas elites. E, portanto, nós estamos indignados. O Lula está indignado, nós estamos. Bateu no fundo do poço, acabou a brincadeira. Hoje caiu a máscara do Moro, caiu a máscara do setor da política federal, caiu a máscara dos setores do Ministério Público. Eu acho que quem não deve não ter, a gente tem que ir para a rua, não ter vergonha. Eu acho que também, esse é um ponto também importante, a gente ficou um pouco recuado. Eu acho que a gente não tem que recuar, a gente tem que apresentar as nossas bandeiras, as nossas pautas. E estamos ainda em um espaço democrático, e acho que todos e todas têm o direito a falar e se expressar. E toda noite o trabalhador recebe uma carga de informação dos jornais, dos telejornais, informando as informações. Então nós estamos orientando os trabalhadores a acompanhar a imprensa sindical, acompanhar a imprensa alternativa, se informar nessa imprensa e sair na rua conosco. E nós estamos vivendo, nesse momento, o período mais amplo, mais dilatado de vida democrática no país, da sua história republicana. E as elites estão incomodadas por isso. Mas elas não podem dar mais o golpe arreganhado que deram em 1964. Não há apoio para isso nas forças armadas, nos setores. Então o instrumento é a mídia, que está nas mãos dos grupos de interesse poderoso. Mas assim mesmo tem também a mídia alternativa, tem várias formas, como vocês aqui, muitas das outras. Então nada está perdido. Obrigado. Obrigado. Obrigado.